E as dicas com café continuam no prato feito, a combinação de hoje é com chocolate preto, branco e leite. Delícia, hein? Delícia, combinação quentinha, né? Pra aquecer nesses dias mais frios. Olha só o passo a passo, é muito simples. Igreja Matriz de Eloy Mendes com a sua principal avenida. Tudo isso a gente tem a partir do Parque do Cristo, da imagem do Cristo, que a gente tem essa visão privilegiada bem de frente pra cidade. Um lugar que muita gente vem conhecer, tem trazido muitos turistas pra cá, já que essa imagem é um metro mais alta do que a imagem que a gente tem no Rio de Janeiro. Nossa semana é com café, aqui direto de Eloy Mendes, região por excelência, produtora de café, com mais uma receita pra esquentar as suas noites. E essa, bem diferente. Em 1732, por força de uma carta régea do Império Português, o café só podia ser plantado no Brasil, nos estados do Pará e do Maranhão. Com a liberação, a planta se estendeu pelo resto do país, principalmente em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, estados que lideram a produção e a exportação de café no Brasil. Como na segunda-feira, as quantidades dependem da xícara que você for usar pra preparar. Você vai precisar de calda de chocolate, dessas que você coloca sobre sorvete. Café bem forte, o quanto baste. 70 gramas de chocolate branco picado em pedaços pequenos. E leite bem quente, o quanto baste, pra completar a receita. Você começa colocando a calda de chocolate no fundo da caneca que você for preparar o seu café preto e branco. Você entra com o café forte, cobre com o chocolate branco e completa com o leite super quente. Café em preto e branco hoje no Jornal DPTV. Amanhã, sábado, é dia de prato fácil com uma receita pra turbinar e aquecer o seu fim de semana. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.